A rivalidade entre Wolverine e Dentes de Sabre é uma das mais fascinantes da história dos quadrinhos. Os dois personagens são opostos, mas também são muito parecidos. Ambos são mutantes poderosos e ambos são capazes de grande violência. No entanto, Wolverine também é um herói, enquanto Dentes de Sabre é um vilão. Esta diferença de moral é o que torna a rivalidade entre eles tão intensa. Você já é inscrito no canal? Se ainda não, então se inscreve no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento.